Olá, pessoal! Tudo bem? Sou Adriane Oliveira, contadora de histórias da Secretaria Municipal de Educação. E hoje eu tenho mais uma fábula para contar para vocês. Sabe, gente, eu gosto de fábulas porque elas nos ensinam e nos ajudam a refletir sobre várias questões em nossa vida. Não é mesmo? Vocês concordam comigo? Pois é! Então, vamos lá? A fábula de hoje é a fábula do porco espinho. Durante a era glacial, quando tinha muito frio, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas, os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar um dos outros e alguns, infelizmente, morreram congelados. Então, os que sobreviveram precisavam fazer uma escolha. Ou aceitavam os espinhos dos companheiros ou desapareceriam da terra. Com sabedoria, eles decidiram voltar e ficar, ó, chuntinhos. Aprenderam, assim, conviveram com as pequenas feridas que a relação muito próxima poderia causar. Já que o mais importante era o calor do outro. E, assim, sobreviveram a um tenso frio. E, assim, termina essa história. E a moral da história é, o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele no qual cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar as suas qualidades. Assim, poderíamos nos proteger do frio, do desamor e da indiferença. Vamos pensar nisso com carinho? Vou voltar com mais fábula uma hora dessa, hein? Fiquem atentos! E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMEDGV. e eu vou por ali procurar mais fábula, tá bom? Ou outras histórias. Tchau!